Música Esse filme todo mundo já viu Todo mundo tá cansado de pensar Vemos como a história se desenrola Mas ninguém para pra entender A anestesia social corre solta em nossas telas Mas se a realidade é tão feia afinal Nos encha com vidas mentirosas Porém belas Vai agora meu, então vem! Nero toca a lira Enquanto Roma pega fogo Nero toca a lira Enquanto Roma pega fogo Nero toca a lira Enquanto Roma pega fogo Nero toca a lira Nero toca a lira De suas salas confortáveis como quem escolhe o moço Assim não intervir de milhões Suas taças estão cheias do sangue Vertido por suas decisões Culpada não é só a mão que a tira Culpada também é a boca que cala Culpado somos vocês e eu Vivendo confortável bem sem cima de falas Mero toca a lira enquanto Roma pega fogo Mero toca a lira enquanto Roma pega fogo Mero toca a lira enquanto Roma pega fogo Mero toca a lira queima Roma queima Mero toca a lira enquanto Roma pega fogo 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 Mero toca a lira Mero toca a lira enquanto Roma pega fogo Legenda por Sônia Ruberti